E aí rapaziada e moçada do canal, mete o dedão no bitono do like, se inscreve na buceta do canal Você que comprou a luneta, que já comprou, tá esperando a luneta chegar, ou que já tem sua luneta Ou que pensa em comprar, esse vídeo foi feito pra você, bundinha branca Primeira coisa gente, o que fazer, eu já fiz outro vídeo pra evitar que ela deslize né Agora, esse vídeo é bem mais simples, esse vídeo é pra evitar que você perca a garantia da sua luneta e ela quebre Porque por mais que minha luneta seja 48 joules, Hiro, quem quiser comprar a Hiro, a Hiro tá na promoção Manda mensagem no WhatsApp pro canal, que eu passo o link pra vocês e o link tá aqui embaixo na descrição Super promoção da Hiro gente Comprei minha Hiro e vou botar, qualquer vendedor do Mercado Livre vai dizer que a Hiro vai encaixar em qualquer arma que tenha gás RAM de 60 kg Ele vai dizer, serve beleza, isso é padrão gente, ela é 48 joules, então qualquer arma de 60 kg pra baixo ela vai pegar, vai Ela nunca vai desregular, mentira, vai, ela pode quebrar, pode quebrar Não se desesperem, o que você pode fazer pra evitar que ela quebre Primeira coisa, indispensável é comprar ou um monte único ou um monte único de absorção de impacto Por que gente? Porque você vai substituir esse duplo pelo único Gente, isso faz uma diferença muito grande, muito grande, é um investimento pequeno, eles são baratos né Eles são baratos, dá pra você comprar e você vai diminuir o tanto que ela vai desregular E sem falar que vai proteger a sua luneta pra evitar que ela quebre Pronto, comprei minha luneta, qual é o outro cuidado que eu tenho que ter? Quando você for apertar, eu já botei vários e vários vídeos como apertar isso aqui Você não pode apertar demais né, até, a porra, também você não pode botar o toque afeminado Você tem que botar o que? Ela dá uns tecos, teco, 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 três tecos já é suficiente Gente, não fosse mais do que isso que você pode botar a rosca Aí você perdeu sua luneta e não tem garantia pra isso A garantia é só se o produto tiver com defeito, entendeu? 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 Se o defeito for que você esculhambou ela quando foi instalar Aí você é um pokémonzinho e você vai ter, vai ficar no prejuízo Lembrando que todas as lunetas são importadas E pra você comprar, ah Thiago, essa pirrida aqui quebrou Meu amigo, se essa pirrida quebrou, vai ser bem difícil você achar essa pirrida só pra você comprar Bem difícil mesmo A sorte, ou você farra gambiarra ou você compra outra luneta Isso é um bem muito valioso Isso é uma coisa que você tem que guardar e proteger Quando for caçar, botar os tapas lentes Limpar ela, botar o WD-40, limpar, deixar bonitinha Bota em cima da cama, joga sua mulher no chão Porque isso aqui, cara, é um bem muito valioso Isso aqui quebra, meu amigo Você não pode derrubar ela no chão Ah, eu vou encostar minha arma Bá, cai no chão Oxi Quebrou, meu parceiro Ela pode quebrar alguma peça dentro, vai desregular Por isso você tem que ter cuidado Outra coisa, o pessoal gosta de botar fita dupla face Onde joga é que eu boto a fita dupla face Geralmente o pessoal coloca aqui embaixo Pra quando for anexar ela no trilho Ela já grudar Ou você bota aqui em cima do trilho E taca o outro em cima Ela já gruda E você ainda aperta os para-ru Os moço, vai ficar uma beleza Pode fazer isso? Deve Outra coisa é colocar a fita dupla face aqui dentro Ó, ó, ó Tá vendo? Ah, esse buraquinho aqui Você bota a fita dupla face aqui Ah, Thiago, eu não vou comprar um monte de absorção de paca Não tenho dinheiro Eu jamais vou comprar a luneta Fiquei fazer uns programas Pronto, você bota aqui, ó Tira ele E coloca a fita dupla face e cola E luneta não foi feita pra tirar Então eu vou tirar minha luneta E vou guardar dentro da caixa Não Depois que você botar ela aqui em cima O ideal é que você tire nunca mais na sua vida Se você for vender ou trocar de luneta Tirar Se for uma obrigação Nunca, jamais Tire sua luneta Fique tirando e botando Tirando e botando Só pode fazer isso naquele outro lugar Aqui não pode Não faça isso Porque vai folosar os parafusos E você perde a luneta Gente, se ela começar a dançar aqui em cima Acabou Ela vai desregular Você vai dar a tira Vai começar a chamar o satanás E não vai ter jeito Vai desregular Você não vai acertar nada Lembrando Que É A parte do retiro Também pode quebrar Com a vibração Da arma Se sua arma For um joule superior Gente, pelo amor de Deus Jesus Cristo todo poderoso Sempre Sempre pergunte pro vendedor Meu amigo Essa luneta aguenta minha arma Minha arma é tal Você sabe quantos joules tem O vendedor é obrigado a saber Se ele não souber Tem uma tabela Tem uma tabela Que eu vou botar aqui Tá vendo essa tabelinha Essa tabelinha é a tabelinha de joules Você sabe De acordo com gás RAM Se for mola Já é diferente Mas algumas armas Elas tem Lá nas especificações No site que você comprar Ela vem dizendo A quantidade de joules Que ela tem Beleza É simples São cuidadosinho básico Pelo amor de Deus Não bote sua luneta E só estarracha os parafusos Feito um baitola não Que ela Você dá um tiro Ela vai quebrar E você vai dizer Que a luneta está com defeito O defeito foi você animal Tá beleza Pois muito cuidado Aperte o parafuso com força Três cliques Bote a fita dupla face Ande sempre ela com protetor Não deixe cair Cuidado para não deixar O retículo luminoso ligado Se na pílula acaba Muito cuidado São cuidados básicos Gente Muito básicos Tá beleza gente Pois fica a dica aí para a galera Coisa simples Gente Um ó Cuidadozinho básico Para sua luneta Ficar sempre boa E você não ter nenhum problema Com ela De desregular Ou principalmente De quebrar Lembrando gente Que temos lunetas novas Tem uma luneta top Da Rossi Se eu não me engano Tem outra da Tars Que são lunetas mais simples Para armas a mola O cara que tem uma Jade O cara que tem uma Fixar O cara que tem uma Uma Rossi Johnny Black Eu sempre confundo o nome Nessa arma Tá aqui na descrição Ou pede lá no Whatsapp Do canal Que eu passo o link Para vocês Tá beleza gente Pois amanhã tem caça de lambu Abração Beijo na bunda Se inscreve no canal Mente o dedão Me tolo do like E é nóis